Vamos reagir ao apartamento do Matheus Costa. Perfeito. Tá bom? Então vambora. Olá, sejam bem-vindos, podem entrar. Ó, fechadura eletrônica. Já gostei. Fechadura eletrônica, apartamento claro, com muito LED no teto, muita janela, muita luz natural. Ele mal abre a porta. Mas eu gostei. Esse sofá de sala de espera de neutrólogo não me agrada, mas o resto eu gostei. É, eu ia falar isso. Já que a gente já tá dando nossos pitacos, pra mim, a falta do encosto no sofá me incomoda. Vai esticar as pernas pra jogar o PS5 que ele tem ali em cima, que a gente tá na frente. Vocês não estão vendo. Aquela poltroninha ali parece boa. Ó, ele tem o PS5 aqui, aí vai jogar, vai pra as pernas onde, Matheus? Tira o sapato antes, aqui em casa só descalço. Vai bater uma mesinha ali do lado. Na minha casa também, viu? Aí eu faço o quê? Sejam muito bem-vindos à minha casa nova, essa casa aqui que deu tanta polícia. Pra sentar, bater um papo, esse sofá é ótimo, entendeu? Agora, considerando que ele é na frente da TV, falta o encosto, sabe? Pra tua cabeça. Falta ele ficar mais aconchegante, né? O negócio assim, mas tá. Lembra no Twitter que a galera me xingou, xingou arquiteto, xingou todo mundo. E hoje ela finalmente está pronta aí, como vocês podem ver. Foram sete meses de obra. Sete meses aqui. Cara, vou te falar. Isso me dá uma vontade de comprar apartamento mais antigo, porque é impressionante o que ele pode virar. Os cômodos são maiores do que os apartamentos atuais. Tipo, os apartamentos mais modernos, né? É que, ah, gente, apartamento moderno, pelo menos aqui em São Paulo, tudo que é novo, não tem espaço de área de serviço, cara. Tipo, aí a sala é enorme, o quarto é um ovo, aí tu vê, tipo assim, o apartamento, em teoria, né? Em teoria não, ele é enorme, sei lá, tu vê um apartamento de 130 metros quadrados, aí tu pensa, porra, enorme, deve ser super confortável, e tarará. Aí tu entra, é tudo sala e varanda, e o resto é tudo pequeno. Tudo imprensado. É? Concordo. Pô, é tudo mal distribuído. Cara, mas olha a diferença que é, olha como era o apartamento e olha como ficou. Tô chocada? Sim. Inspirando poeira, tirando taco, derrubando parede, botando um monte de ripa, e agora chegou a hora de vocês conhecerem a casa por inteiro e ver tudo de diferente que tem que eu fiz aqui, né? Que vocês sabem que eu gosto muito de modernidade, que eu vim de uma casa que meu pai gostava de coisas muito antigas, né? Tentei até levar o Luciano Huck pra mudar a casa dele, ele não quis. É sério? Esse é o... Não, não, calma, calma, dá pra você. Tem que ter contexto. Ele trola o pai dele várias vezes. Tá, eu já vi, eu acho que eu já vi o TikTok dele. Sim, e aí, o pai dele, ele é muito apegado nos móveis antigos, tipo, nesse estilo antigo, tarará, tarará. E aí, tipo assim, chegou no Luciano Huck, eu não sei quem falou com quem, não sei a ordem dos fatores, mas eu sei que ele e o Luciano Huck combinaram de fingir pro pai dele que ele ia reformar o apartamento do pai dele, entendeu? Entendi. No lar doce lar lá da vida. Entendi. Mas tem por que que tem que mudar, cara? E eu falei, não, a minha casa vai ser high-tech. E eu tentei fazer uma casa mais moderna que eu pudesse, né? Aqui no prédio, que é um dos prédios mais antigos de Copacabana, que é aqui onde eu moro. E esse apartamento aqui, além de ser uma conquista minha, tipo, a felicidade muito grande de novo, né? Eu consegui comprar um apartamento perto dos meus pais, né? Praticamente do lado, num bairro que eu nasci. Eu nunca me mudei nem desse prédio. Eu nasci aqui nesse prédio, nessa rua, nesse bairro. Tem um valor emocional pra mim muito forte. Estar perto deles é muito importante pra mim. E o valor maior pra mim não é nem só a minha conquista do apartamento, mas é saber também que o meu pai tá muito feliz com isso. Não, Copacabana? Muito fofo. É no mesmo prédio que os pais dele. É muito fofo, assim. Depois ele vai entrar mais em detalhes sobre isso, então eu não vou me adiantar aqui, não. Vocês vão entender, mas muito feliz de eu ter comprado meu apartamento próprio, que desde que eu nasci, meu pai falava, Matheus, a coisa mais importante pra você ter na vida é um teto. O que você puder fazer pra ter sua casa, faça, porque é muito importante. E ele contava as histórias dele, né? Quando ele tava bem mal de grana, tipo, tinha perdido o trabalho, ele tava no ônibus, assim, sem saber o que fazer, né? Porque tinha conta pra pagar, dois filhos, eu tenho um irmão, e ele não sabia o que fazer da vida dele, porque já tava um tempo sem trabalho, tentando emprego, procurando emprego. Ele me falou, Matheus, eu só não fiz uma loucura, só não fiz uma loucura, porque eu pensava, pô, pelo menos eu tenho um teto, né? Então, assim, sem casa ele não ia ficar porque o apartamento dele é próprio. E eu já crescia ouvindo essa história dele sabendo que, cara, eu tenho que ter um apartamento. Então, assim, vou juntar toda a minha graninha pra comprar um apartamento. Esse é o meu primeiro patrimônio, né? Legal isso. E comprou em Copacabana. E deve ter sido uma fortuna, tá? É. Que qualquer metro quadrado é uma fortuna em Copacabana. Ainda mais com a obra, né, e tal, tipo... Cara, muito legal isso que o pai dele falou pra ele. Eu também sou uma grande incentivadora de você ter o seu cantinho. É o meu sonho. Meu maior sonho, atualmente, é ter meu teto. É que hoje em dia é foda, porque tá tudo muito claro. Mas, eu, assim, no mundo utópico, eu acho que o mínimo que todo mundo deveria ter é só a casa própria, é acesso a estudo e saúde. No mundo ideal, que, infelizmente, é o utópico. Hoje, eu acho que todo mundo deveria ter o básico, que é isso pra mim. E a alimentação, lógico, né? Mas é que... Né? E a felicidade maior também por ele, dele relaxar também. Que uma coisa muito íntima que pouquíssimas pessoas sabem é que o meu pai tem alguns irmãos, né? E meu pai é um cara muito família também, assim como eu. Vocês conseguem perceber que ele é um paizão. E ele acabou perdendo essa relação com os irmãos por conta de herança, de dinheiro e tudo mais, né? Então, acabou gerando um conflito ali. E o medo dele era que isso acontecesse comigo e com meu irmão quando meus pais morressem. Ele sempre falou, Mateus, ó, você e seu irmão têm esse apartamento aqui quando eu e a mamãe, que é a minha mãe. Quando a gente se for, vocês têm esse apartamento aqui é de vocês. Façam o que vocês quiserem, só não briguem. Você e seu irmão têm que ser unidos pra sempre, não briguem por causa de apartamento, por causa de herança. Então, ele tinha uma angústia muito grande com isso, porque o pesadelo da vida dele era que eu e meu irmão a gente brigasse por causa de dinheiro, de apartamento. Então, quando eu comprei esse apartamento, eu já falei pra ele, ó, agora eu tenho meu apartamento, esse que é seu vai ficar pro meu irmão. A gente nunca, nunca vai precisar brigar e nem discutir por causa disso. Então, foi um alívio muito grande pra ele de saber que pronto, posso partir em paz, que agora cada um tem um apartamento pra morar, cada um vai ter um teto. Então, eu sei que ele ficou muito feliz com isso. Mas, agora vamos falar da obra. O que eu fiz aqui nesse apartamento? Eu gosto muito de iluminação. Eu gosto muito de LED, RGB. Nossa, entendi! O LED mexe! Fica realmente uma boate, muda a cor e tudo mais. Caraca, vira uma boate mesmo? Tô chocada. Luz digital que faz essas cores. E quando eu morava lá com meu pai, no meu quarto, eu tinha uma lâmpadazinha que ela mudava de cor e eu achava isso, tipo, a melhor coisa do mundo. Aí eu falei, pô, mas agora eu vou fazer isso na casa toda, não só no meu quarto. E aí, um dos desejos que eu... Imagina os peixes quando ele liga a balada. O peixe é... Eita, pô! Ei! Uuuuh! Sim. Gente, só um negócio... Eu acho o aquário lindo, mas me dá uma dó ao mesmo tempo. É. Né? Eu não sou muito fã do... Eu não sou uma grande entusiasta do aquário. Era transformar a minha casa em uma boate, praticamente, que eu pudesse trocar a cor da casa inteira. E aí, foi isso que eu consegui fazer e isso é o que eu acho mais legal da casa. Você poder transformar a casa numa festa. Se quiser transformar a casa numa festa, você pode porque a luz vai, volta, ela acompanha a música. São vários estilos de humor. Esse telão aí, eu fiquei confusa com ele. O que é esse telão? Tipo, é realmente um telão... Será que não projetou? É que eu não vi projetor em lugar nenhum, entendeu? Nem no teto? Que tem uns que saem do teto. Não, ó. Não, então. Mas tu tá vendo algum aí? Não, não estou. Ah, eu fiquei confusa. O que é esse telão? Obrigada, Gabi. É, não sei. Se quiser transformar a casa numa festa, você pode porque a luz vai, volta, ela acompanha a música. São vários estilos de iluminação. Tem a iluminação que é mais confortante. No dia que eu quiser ficar só olhando o aquário, ficar mais tranquilo, relaxar. Eu consigo fazer isso. Tem a luz de festa, se quiser fazer uma festa. Tem a luz normal. Se eu quiser gravar meus vídeos, a casa é bem iluminada. Tem fita de LED em todos os cantos. Então, assim, falta de luz eu nunca vou ter pra gravar alguma coisa. e pra mim, que trabalho com isso é muito importante. E todas as iluminações aqui de casa funcionam na Alexa. Então, não precisa apertar. Eu sou a favor e contra. Vou falar. Eu acho que, assim, uma mão na roda, só do jeito que tu tá, tu dá comandos. Acho legal. Mas tem que ter o interruptor. Ah, mas aí o fato de estar tudo automatizado com a Alexa não significa que não tem. Exato, então. Mas é porque tem gente que nem, tipo assim, ah, interruptor nem, entendeu? Não, não. Eu também sou a favor de ter o interruptor, mas, cara, eu já queria que a Alexa se eu fizesse era mais coisa. Às vezes eu queria poder falar, tipo assim, Alexa, ligue o ar e ela fecha a porta na varanda, entendeu? Ah, dá pra fazer. Não, dá, mas, pô, olha o rolê, né? Olha o rolê. Mas faça ela criar a perna e ela fechar pra mim do que eu conseguir fazer isso, enfim. Não, assim, tudo que fala assim, ah, é por Bluetooth. Vai dar bosta em algum momento. Tá, tá muito descrente, irmã. Na minha casa nunca deu. Não, não, eu sou descrente. Na minha casa nunca deu. Aí a energia pisca, aí tu já, pô, tá desconfigurando. Porque é isso, gente? Claro que não. Aí vai lá. Ai, puta, tem que não sei o quê. Aí já vi vários vídeos. Essa galera que automatiza a casa inteira, que hoje em dia, né, tá... Tá em alta, automatiza tudo porque é muito prático, né, gente? Tu senta ali, pede pra Alexa fazer alguma coisa e ela vai fazer. Show, beleza. Só que eu já vi vários vídeos que a pessoa, tipo, ah, porque desconfigurou, aí eu vou ter que chamar não sei o quê, e tarará, porque agora tá assim. Ah, porque aí acende essa, mas não acende aquela. E nananana. E aí eu falo, bicho, não gosto disso. Lá em casa eu tenho uma luz que é... que só dá pra acender pela Alexa. Por quê? Porque o hack, a bosta de ficar se mudando de apartamento, alugado em alugado, alugado, porque não é meu. Então eu tenho que ficar adaptando o que já tem um pro outro. E aí o hack da TV, ele fica na frente do interruptor... do interruptor... no interruptor de luz da sala ali de TV. Então a gente não tinha como ficar acendendo ele por causa do hack. Então eu falei, vamos comprar um interruptor inteligente e pela Alexa a gente consegue ligar e desligar a luz da sala. Mas é tão simples de... Ai, mano, aí sei lá, aí já aconteceu, a energia vai embora e volta. Aí desconecta o negócio, você tem que abrir o aplicativo, mexer... Ai, não gosto do diante. Abrir o aplicativo, mexer, é só sincar de novo. Olha só, não sou terraplanista, Deus me livre. Mas é só... É só que tipo assim, eu acho que pra dar bosta é muito fácil. Pois eu amo, se eu pudesse, minha filha, tudo na minha casa seria completamente automatizado, ar-condicionado, forno... Eu gosto de botão. Eu gosto do fio que tá ali, que não é bluetooth, entendeu? Pô, mas fio é muito feio. Mas é que... Por exemplo, vamos lá, por exemplo, tu vais fazer... Que isso? Meu pai de 60 anos fala a mesma coisa. Meu pai de 60 anos fala a mesma coisa, tá vendo aí? Então, mas é que assim, tu vais fazer, por exemplo, tem muita gente que faz aquela luz indireta, que tu, né, coloca, tipo assim, uma sanca de gesso, faz um negocinho e tal. Casou com o gênero. Aquilo ali, no fio, tu sabe que nunca vai dar problema, e o fio ele tá por dentro. Quem disse que não vai dar problema? Não, porra. Se ela é de queimar, tu vai ter que trocar. Tá bom. Mas até aí é igual a lâmpada, porra. Se queimar, tu tem que trocar também, independente se ela é por bluetooth ou não. Tá. É, ficou sem argumento. Não, não é isso, é que tu tá fazendo mal. Eu entendo quando tu fala, é porque assim, tu pode pegar a porra do interruptor inteligente e conectar tudo isso. Aí quando tu falar, fulana, modo descanso, sei lá, aí acende o LED da sanca. Eu sou a favor, eu sou a favor disso, mas eu acho que além disso, tem que ter um botão, entendeu? Fala, meu pai, mano, Por quê? Ela é filha do meu pai mesmo, papai adora botão também, meu pai tem 68 anos. É, mas é porque, tipo assim, se tu pede, ela não entende, ou dá bosta, ela não entende. Vem cá, tu lembra que minha Alexa, um tempo desse, tava de bode lá em casa, que eu até te falei, cara, eu não sei o que aconteceu. É que vocês não tratam ela bem. Eu trato ela bem. Aí é culpa do Jean, tem que pedir por favor, obrigada. Hoje eu perguntei dela, eu falei, fulana, você, é, como foi que eu perguntei? Ah, eu falei, fulana, você gosta de Taylor Swift? Sabe quem que ela me respondeu? Ela respondeu, adoro. É, sempre danço na nuvem, ouvindo música da loirinha. Foi uma coisa assim que ela me respondeu. Ah, achei que ela ia responder. Não, porque ela está em outro streaming. Ah, não. Eu, ó, fica aqui meu conselho, galera que tem Alexa, Google Home, qualquer inteligência dessa assim na sua casa, robô inteligente, luz que acende sozinha, trata bem o robô de vocês. Não é nada, essa casa é muito Tony Stark, né? Vocês estão percebendo isso. Alexa, desligar a bancada. Se não tiver desligada, eu vou ficar mal agora, hein? desligar jantar. Ó? Alexa, desligar cozinha. Então, aqui sentada desse sofá, eu consigo controlar a casa inteira, desde o meu quarto, ar-condicionado, televisão, painel, cortina. Isso é muito tecnológico, né? É, muito tecnológico. E agora, particularmente, o meu comando favorito. Alexa, casa vermelha. Bom, o brilho está fraquinho, mas também pode aumentar o brilho pela voz. Alexa, digitar o jantar, aumentar brilho. Ele também decora. E a galera falou muito, nossa, essa casa parece uma boate, tá ao vivo, essa luz piscando o tempo todo. Você não dá pra ter paz nessa casa, mas, gente, vocês podem ver que é uma casa normal, com iluminação normal. E quando eu quiser, é só falar. Perfeito. desligar jantar. E aí, eu crio um clima mais intimista, pode dizer assim. É, eu achei meio, achei meio cafofo do Darth Vader, assim, nessa configuração. Mas, como ele tem muita, muita, muitos focos de luz, tanto direto quanto indireto, ele consegue fazer uma iluminação muito aconchegante, mano. Sim, consegue. Eu, cara, eu achei esse apartamento super bonito, gente, juro. Não, até agora eu tô achando bem bonito, vamos lá. A minha única, tipo, se ele fosse, a única coisa que eu de cara mudaria é o sofá, porque eu acho que, esse sofá pra ficar assim, ele não é tão confortável, por causa do encosto. Sim. Ó, mas ó que bonito. A bancadinha. E agora, pra gente começar a falar realmente da casa, de obra, o que aconteceu aqui, eu vou chamar uma pessoa, foi meu braço direito nesse sistema, de sete meses aí, de relacionamento, né, que é o representante aqui da R Nogueira, estúdio R Nogueira, que foi o responsável, por fazer toda essa obra, vou chamar aqui pra vocês conhecerem, né, o CEO da empresa, o Rafael, pode entrar, Rafael? Fala aí, Rafael. Ele que ficou, a gente ficou num namoro aqui, de dois anos, eu falei, Rafael, vou comprar a casa, você vai fazer minha obra. Quando eu comprei a casa, ele veio, e eu falei, cara, eu quero trocar tudo aqui, eu quero tirar esse fio de taco, quero deixar a casa clean, quero modernizar a casa por completo. E ele foi o responsável, né, de fazer os meus gols. Que aparentemente, as pessoas estavam, é, indignadas, que ele tirou o piso de taco, pra colocar esse piso mais moderno. Eu odeio o piso de taco. Eu odeio o piso de taco também, gente. Então, eu estou do lado do Twitter, né? Nossa, eu e a Jéssica, procurando apartamento, aqui em São Paulo. É tipo, a gente chega, piso de taco, a gente é tipo, ah, cara, eu odeio o piso de taco. Realmente assim, zero meu estilo. O meu estilo é, é, cem por cento moderno, cara. Tipo assim, o apartamento dele, para mim, tá um milhão de vezes, mais meu estilo, do que o que era antes. Sim. Entendeu? Exatamente, Douglas. Que horror ele colocar um piso, que ele gosta, no apartamento dele. pois é, né? Gostos aí, mas, às vezes, meus gostos mais bregas, né? Porque o pessoal, tadinho, o pessoal enchendo o saco lá no Twitter, falando, pô, o arquiteto fez isso. Gente, o arquiteto só faz o que o cliente pede, tá bom? Só para lembrar vocês. Eu falei, Rafael, eu quero luz de cabaré, eu quero a cama com luzinha embaixo. E ele fez tudo magistralmente, que é uma coisa também que eu queria, antes dele falar, falar para vocês, que é muito importante. Quando você for fazer uma obra, a gente pode passar um pouco para ver a casa, de repente? Chegamos ao resultado aí, vocês podem... Ó, a porta escondida ali. Eu não gostei muito desse vaso, eu entendo que ele veio aqui, entrou para combinar com o sofá, mas eu acho que, se a casa fosse minha, eu trocaria, como eu ia trocar o sofá, eu acho que eu queria ter um outro vaso ali. Talvez um negócio um pouco mais praiano, não sei. Porque a casa também, ela não tem nada de praia, né? Então, eu não sei. Eu gosto que ela parece ser muito iluminada, tudo bem, não estou falando das luzes que ele colocou. Te falei, pô, que o apartamento tem muita luz natural. Da luz natural mesmo que entra, porque ali era a varanda, né? Que ele integrou. Que isso? O pessoal falou que é Regina Roca Arquitetura. Não fui eu que falei, foi o chat. Pelo amor de Deus. E eu engoli o comentário, cara, e vocês, olha, é muito difícil. Vou seguir. Óbvio que eu ia fazer um comentário. Exatamente, eu falei pra ele, cara, eu quero ter uma casa que eu possa dar festas, receber amigos, receber pessoas, porque eu sou um jovem, né, gente? A verdade é essa, pretendo receber amigos aqui. Eu falei pra ele que eu também não gosto de coisas antigas, porque eu já nasci num apartamento que era tudo antigo lá do meu pai. Vocês vão conhecer também outro vídeo do apartamento do meu pai, vou dar esse spoiler. E eu falei, cara, foi lá e fez exatamente como é o meu pai. amei, amei, amei. Essa estante do lado da porta, eu achei muito legal. Muito legal. É, primeiro porque é legal de tu colocar ali, ele colocou, acho que tem os prêmios dele, né? E é, bicho, do lado de porta, tu tem que ter um lugar pra apoiar a coisa. É. Não adianta, eu já cheguei a essa conclusão, sim, sim, tem que ter algum... Vai botar tua bolsa, sabe? eu sei onde ele comprou isso aqui, foi no Mercado Livre, é igualzinho o meu. O Puff? Quer dizer, o meu do Mercado Livre, de repente, ele pode ser uma réplica de alguma coisa muito cara, pode? Mas ele também pode. Mas é o mesmo Puff que eu comprei pra botar no final do meu sofá. Aí, ó. Aí, tá vendo? Mas eu achei muito legal esse estante, eu gosto dessa prateleira com a luz, acho legal. Quero botar o chão branquinho, as coisinhas bonitinhas, e aí ele foi lá e fez exatamente como eu queria, então eu fiquei muito feliz. Mas, gente, vocês, galera do Twitter, que criticaram horrores, falaram, nossa, a casa é cheia de pisca-pisca, parece ser lá o que, sabe? Mas, gente, a casa é completamente normal, ó. A casa de iluminação normal, ela tem a opção de virar uma boate, foi isso que a gente fez. Exatamente, usamos duas fitas em cada perfil, usamos a temperatura 3000 Kelvin, que é o branco quente, é mais aconchegante, e usamos também, né? Companheiro. Agora, eu vou mostrar pra vocês começar aqui o tour por essa bancada aqui, por essa área que eu sou fã. Eu acho que é essa bancada que acende. Não sou fã, eu já falei, eu já falei em outro vídeo aqui, acho que foi no apartamento do Lucas Neto, que tinha alguma bancada que acendia também, que eu falei que tinha um bar aqui em São Paulo, que a única luz do bar era dentro da bancada e tal, quem não viu esse corte tá aqui pelo canal, procurei, mas a galera que acompanha as lives, vocês já ouviram, né? Então, assim, eu não sou muito fã desse negócio com, tipo, um mármore, sei lá o que que é isso, com luz dentro. Eu não sou muito fã, tipo, eu não acho feio, mas se a casa fosse minha, com certeza não seria algo que eu colocaria no meu projeto. É, acho que de repente só sendo a bancada mesmo já... Tipo, um barzinho, né, que a gente fez pra tomar drink e tudo mais, jogar sinuca, que essa mesa aqui também é de sinuca. E esse é um quarto translúcido, né? Ele vem com LED, né, Rafael? Embaixo aqui. A verdade a gente aplicou, colocou LED aqui, fita de LED pra transformar, acender ele. Ele é extremamente translúcido. Agora, o que tu achaste da cozinha? Pra transformar, acender ele. Cara... Ela é sucinta. Ela é clean, mas eu achei ela meio apertada. É, ela é... Mas aí eu também não sei, porque quando a gente fala sobre reformar, você tá limitada, né? Ainda mais apartamento. Pois é, porque tem questão de parede estrutural, tem também a parede da onde já tem ali, por exemplo, o encanamento e tal. Então, eu não posso botar a pia onde eu bem entender ou o fogão, onde eu bem entender, porque tem a entrada do gás, tem tudo isso. Então, às vezes, pode ser que nem dê pra mexer, né? É. Mas eu achei que ficou bem bonitinho. Mas eu achei que a cozinha, por ela tá bem clean, ela ainda parece ser maior. Eu acho que se tivesse, tipo, muito azulejo, exato, eu acho que se tivesse, tipo, muito azulejo, muita coisa, ela ia dar a sensação de ser mais fechada, pior, assim, menor. Ela é extremamente trem, lúcia, que dá esse efeito extremamente diferenciado. Quando bota a taça aqui e joga um vinho dentro, fica a coisa mais linda esse bar aqui, com essas banquetas. E também, esse mármore, todos os mármores que vocês vão ver na casa, é da Sunstone, uma marca que eu super confiei pra fazer minha casa. Todas essas marcas, eu vou deixar o arroba aqui na descrição pra vocês darem uma olhada. Então, assim, deem uma olhada no trabalho deles, que é super confiável, eu fiz e indico. E aqui tá a cozinha também, ó, que é todo no mármore de quartzo branco também, feito com a mesma marmoaria, tudo de mármore aqui, foi feito com a Sunstone. E é bem clean, né? Vocês podem ver que tem uma torre quente ali. E eu acho que tem uma coifa aqui que tá escondida, não parece ter? Tem, tem uma coifa aí. Legal. É, tem que ter. Porque, tipo assim, vai fazer comida e vai empestar a casa inteira, se não tiver. Até porque é aberto pra sala, né? Pois é. E tem os armários, tem bastante armário, tem espaço pra você guardar tudo. Tem lava-louça, tem micro-nodas embutido. É a casa bem clean tudo nesse... Aí, ó, a torre quente e ali tem mais um espaço Ah, mas ali tem mais um espacinho. É, tipo, ela é pequena, mas ela é funcional, me parece. É que eu acho que, tipo assim, ela... Se tem duas pessoas cozinhando ao mesmo tempo, eu acho que pode meio que rolar um... Pode. Cinza e branco, né? Ficou bem... Mas, porra, mas tá ótimo. Tá quando ele ligar, ó, a fita digital... Vamos lá pra gente conhecer o resto da casa. O que diabo é isso? É um corredor vermelho? É um corredor vermelho. Uma armada. Ó, esse aqui é uma porta invisível pra quando fizer uma festa, fecha essa porta aqui. Ninguém precisa passar pra cá, porque tem outro banheiro ali que não tinha, agora tem, e tem a cozinha lá, tudo fica lá. Aqui é só mesmo... Como que a pessoa coloca um banheiro? Às vezes a pessoa só não usava como banheiro, né? Ah, porque eu fico pensando na logística da privada. É, do prédio, é. Entendeu? Sim, é, de repente. Gente, assim, esse corredor vermelho... É, não, o corredor vermelho não. Se ele tá feliz, é isso que importa, mas eu não estou. Achei nada a ver. O dono da casa, que no caso sou eu. Vamos começar aqui pelo banheiro, já que ele já tá aqui. esse famosíssimo banheiro que foi tão criticado na internet, falando, Matheus, que pia é essa? Caralho, que pia é essa? Que horrorosa é essa você fez? Vou explicar pra vocês, gente, ó, a água cai aqui, tá vendo? Super tranquilo, não suja nada, você pode lavar a sua mão, ó, tranquilo, porque isso aqui é mármore, isso aqui é mármore, não tem problema molhar, então você pode ficar à vontade, vou até escovar a dente. Ah, mas como é que é escovar o dente na pia? Vocês sempre perguntam, eu vou escovar meu dente ao vivo pra vocês verem, ó. como é tranquilo você escova o dente, você bota aqui. Nossa escova de dente é igual, segunda coisa, esse banheiro é dele, tipo, seria o banheiro da suíte? Não. Não, tem outro banheiro. Tem outro banheiro. Ah, tá. Mas eu, gente, essa pia é diferentona, eu acho legal o fato dela ser diferentona, mas morroler pra limpar. É, eu acho. imagina ele gripado, vai ficar escorrendo com a tábua nessa pia? Cospe, ó, cospe, limpa a escova, ó. Ainda brinca de acertar a pia, mas ela tá caindo não. Vai ter um pouquinho de impacto aqui, mas aí você vai... A pia tá embaixo. Ah, a boca tá cuspindo, ó. Pronto, aí passa uma água, tá feito. Faltou, né? Faltou a toalhinha. Mas tem outra aqui. E, ó, botei também uma banheirinha, né, que eu sempre quis ter uma banheira em casa, era um sonho de criança, mas eu falei, cara, quando tiver uma casa, se Deus quiser, eu vou ter uma banheira. Aí eu botei uma banheira de hidromassagem pra relaxar aqui, né, tudo aqui. Acho foda, sério, acho legal, mas eu tenho um pânico de banheira de hidromassagem, porque pra mim ela tem cheiro de problema com o vizinho de baixo. Ah, tá, eu sempre acho que por mais que você tenha dinheiro, tu vai comprar num prédio foda da banheira que, mano, ela foi feita pela NASA, vai vazar no vizinho de baixo e tu vai ter que resolver esse problema depois. Eu tenho traumas de coisa que eu nem vivi. Aqui é muito bem iluminado, tem luz aqui atrás da... Isso aqui é legal, desculpa pausar de novo, mas isso aqui, ele esquenta, e aí seca a tua toalha, eu sou doida pra ter um negócio desse. Tem luz no armário aqui que fica aceso, tem como deixar só o nicho aceso, vou deixar aqui pra vocês verem, tá vendo? Só a banheira acesa, então tem várias possibilidades, se eu quiser relaxar, se eu quiser ter mais luz pras coisas, então esse banheiro eu achei que ficou muito legal, muito espaço também, tem detalhe aqui, chega aí meu câmera, chega aí pra tu ver. Aqui, ó, você passa a mão, roupa suja, passa a mão assim, lixo. Tá vendo? Tudo muito tecnológico, só passar a mão que já abre tudo. E o pessoal tá perguntando, mas deixa... Mano, se eu vou de visita na casa dele, sento nessa privada, e vejo na minha frente o negócio da roupa suja que ele falou, eu ia imediatamente achar que era o lixo, eu ia tacar papel com xixi na camisa dele. Tem que ter anotado, né? Eu achei que ficou... É perigoso... Eu também. O negócio de roupa e o lixo ser muito parecido. Eu também acho. Porque era capaz de eu jogar a roupa no lixo e o lixo na roupa. Como é que limpa essas ripas aí? Como é que limpa a pia? É só tirar, gente, ó. O que? Que pariu! Tirou. Nossa! Isso aqui é removível, você tem a pia aqui embaixo, olha aí, dá pra vocês verem? Gente... Tem a pia aqui embaixo, pia normal, e isso aqui é só pra decoração mesmo. Ou seja, não serve pra nada. Vamos ver, cara. Mano, mas isso... Cara, das duas uma, ou ele vai ter que pagar muito bem a pessoa que vai limpar isso, porque eu duvido muito que ele vai limpar, ou vai viver em mundo essa pia. Qual que é o sentido disso, Thaísa? Nossa, mas daí não... Mas também? Aí deixar cair e quebra a porra do mármore desse pra quê? Não, mas com que frequência ela vai ser usada também, né? Mano, se ele quer ficar recebendo um monte de amigo na casa dele, ela vai ser usada. Só só pra dormir, porque tem outro banheiro pra visita, né? Então, quando você quiser, né, se limpar, você tira, bota, não dá trabalho nenhum. Vou mostrar pra vocês agora o quarto de hóspede. Vem comigo. O quarto de hóspede ficou um pouquinho menor por causa do closet. Isso aqui é um closet do meu quarto. Então, tem esse corredorzinho. Mas, assim, pro hóspede não precisa também de muito conforto, não, né? Pro hóspede não precisava nem ter quarto, irmão. Começa por aí. É, gente, que é pra passar um dia no máximo e ir embora, porque também mais de três dias na minha casa não dá, não. Aí, ó, pode sentar aqui pra trabalhar, pode dormir aqui duas pessoas, tem armário, tem a TVzinho, tem o ar-condicionadozinho safado aqui, ó. Esse de janela é o que mais gela. Vocês falam, ah, bota split. Pô, esse aqui, se ligar, vai virar o polo norte aqui esse quarto. O hóspede vai nem querer sair daqui. O perigo. Aqui o quarto já ficou bem confortável, ficou bem moderno também, né? Tudo no cinza. Falta, talvez, uns quadrinhos aqui, mas eu gostei desse ambiente mais fechadão, assim. Cinza pesado pro hóspede ir embora logo também, porque isso fica muito confortável também. Vocês sabem que não vai embora, né? Perfeitamente. Agora eu vou mostrar pra vocês a suíte master. O ninho do amor, né? Vocês estão vendo esse corredor rosa aqui maravilhoso. Todo da Decor Golas também, que... Rosa? É, para mim... É, depende, né? Acho que depende da iluminação e tal, mas... Rosa, João. Rosa, João! Todas as tintas são de lá e, ó, peguei... Vocês estão vendo? Vocês percebem que tem um brilhozinho? Esse corredor aqui fica maravilhoso nessa luz e sem luz também, porque dá um ar de felicidade, né? Eu, pelo menos, gosto de rosa, tô até combinando aqui com o corredor. Dá pra tirar várias fotos, fazer vários closes, super instagramável, né? Que tá em alta falar isso agora, que as coisas são instagramáveis. Esse aqui é super instagramável. Falou que tá instagramável, eu aumento o preço das coisas, automaticamente. Agora o quarto, olha, gente. Coisa linda, ó. Quem fala que isso aqui é brega, não tem bom gosto. Ó o paredão de mármore que eu botei. Também da Sunstone. Achei brega. Olha lá, ó, esse mármore translúcido. Aqui fica a televisão. Botei uma cama queen, que eu não tinha, cama era de casal. Agora, com mais espaço, coloquei uma cama queen. E esses móveis aqui que vocês estão vendo, né? Tudo que é de madeira aqui em casa, tudo dessas madeiras, é tudo planejado, né? Então eu fiz tudo com a mesma empresa, que é a New Freguesia. Fizeram tudo de madeira. As ripas, vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tudo ripa. Tudo foi da New Freguesia. E também indico demais fazendo com eles. Todo armário, closet, painel, painel da TV. Assim, é muita coisa de madeira. Quem já fez obra sabe como é que usa a marcenaria. Então tem essa poltronazinha de massagem. Vai ficar tranquilão também, ó. Quando você quiser relaxar. Deita aqui, ó. Fica que nem no divã, tranquilão. Controlezinho, ó. Controlezinho de massagem. Ah, esquece. Isso aqui da última... Eita, como é que sai? Eita, como é que sai? E agora eu vou mostrar pra vocês a coisa mais chique que eu fiz nessa casa, que é o closet. Entra aí, gente. Pode entrar. Ah, legal, né? Eu nunca imaginei na minha vida ter um closet. Agora tem um closet enorme. Olha isso. Tudo organizadinho. Chamei a moça que é personal organizer, né? Ah, é meu sonho. Legal. Uma personal organizer indo lá em casa. É um closet que, assim, não é gigante, mas ele tem espaço pra tudo. Ainda mais pra uma pessoa. É. Porra. Eu queria ter um closet organizado porque eu não sou organizado. Daqui a um mês isso aqui já não vai estar assim, mas... É que, assim, um desse pra mim e pro Jean hoje... Não, eu e a Thalia a gente conseguiria fazer funcionar. É, eu não vou falar que não dá, porque dá, pô. Mas, assim, ia ficar apertado. Não, eu e a Thalia a gente conseguiria fazer funcionar. Aí organizou tudo, ó. Você consegue pegar aqui? Cor com cor, perfume cor com cor. Aí o perfuminho que é mais clarinho, fica junto com clarinho. Aí a camisetinha. Todo mundo tem a porra do meu perfume. Ah, tu já não trocou? Mas ele dá, tem lá, né? Eu vou usar até ele acabar. Ué, e daí? Mas usa. Não gosto todo mundo com meu cheiro. Branquinho com branquinho, verde com verde. Tudo bonitinho, cara. Olha só. Tudo separadinho. Óculosinho, só o que? Reloginho. Então, assim, isso dá um ar de organização muito forte na casa. Sim. Olha aqui. Aí, ah, pega a cueca. Cadê aquela cueca? Eu ia usar aquela cueca. Aí pega aqui, ó. Já tá pronta, ó. Aqui. Ai, meu Deus. Então, assim, aqui tem as gavetas, ó. Um detalhe muito importante também da marcenaria, ó. Olha que luxo isso, gente. Vou dar um porradão, ó. Pegou isso? Isso daí é... É muito capricho. Isso é luxo. Aí tem o cabineiro, ó. É luxo. Tudo bonitinho, separado. Então, assim, adorei, tem um closet. A experiência é muito maneiro. Tudo organizado. Você sabe onde é que tá as coisas. Aí, eu e meu pai... Não pode faltar. Vou mostrar pra vocês. Na verdade, eu chamei o Rafael, que é o arquiteto. Pera, então aquele banheiro é o dele? Tô te falando. Agora, parando pra pensar... O quarto dele não é suíte. Então, aquela pia realmente... Tô te falando. Tô te falando. O quarto dele não é suíte. Aquele banheiro, ele serve os dois quartos. Caramba, tá. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Por quê? Porque ele faz uns banheiros incríveis. Todos os banheiros que eu via dele eram maravilhosos. Eu falei, cara, eu vou chamar esse cara pra fazer minha obra. E além dele ser confiança, amigo do meu irmão e tal. Eu falei, cara, vou fazer com ele que ele vai fazer só banheiro irado. E aí, ele fez um banheiro que eu achei irado, das ripinhas. E esse aqui também. Vocês vão ver agora. Todo bonitinho, gente. Todos os banheiros aqui tem esse espelho oval, com essa iluminação, assim, atrás do espelho. Tudo cor bonitinha. Esse aqui é um banheiro mais feminino, assim, né? Como ele é um banheiro social, que todo mundo vazar. Ele fez bem mais sofisticado, delicado. Com essas ondinhas que imitam também a orla de Copacabana, né? Que é onde eu moro. Então, assim, esse banheiro foi o... Eu achei bem bonito e bem a cara da casa, né? Que é bem clean. Bem clean e bem Copacabana, assim. Achei bem legal esse banheiro aqui, a decoração dele. Não, ficou bonito, mas é, tipo assim, não tem o que não gostar também, né? É um banheiro... É. É um banheiro simples, um banheiro clean, bonito. Mas com certeza melhor do que aquela gipa. Banheiro, uma das coisas, assim, que... Eu gostei de tudo na casa, na verdade, né? Eu amei a casa, mas tem coisas que me chamam muita atenção, como esse banheiro. O aquário doce. Isso aqui é uma... Quem não quer ter trabalho em casa, não bota um aquário, porque você vai ter trabalho. Isso aqui é uma... Ah, já não sabia disso? Não sei. Porra. Ele pode nunca ter tido. Tudo bem, é que você não precisa ter um aquário pra saber que o aquário dá trabalho. Sim. Gente, aquário dá muito trabalho. Tu tem que limpar constantemente. É caro, tu tem que ficar comprando as coisas que limpa sozinha, não sei o que. Procurando, né, emo? É, mas daí já não sabia, gente. Aquário, como vocês estão vendo, né? De água doce, tem aí meus peixinhos. Mas olha a manutenção, olha como é que funciona o aquário. Não é só pegar e botar água na torneira aqui, não. Tem que ter um filtro, ó. Aí, filma aqui a engenharia. Tá vendo? Passar aí a água, filtrar a água, botar um monte de coisa. É uma coisa... Assim, é complicado. Se você for botar água salgada na sua casa, aí é o dobro de trabalho. E como eu não quero ter muito trabalho assim, eu não botei. Então, assim, esses são os armários dedicados ao aquário, né? Tem a comida deles, tem tudo que eles precisam aqui, né? E eles estão super felizes aí, eles passeando aí, ó. Dá pra ver, né? Tá todo mundo feliz aí, passeando, brincando, curtindo. E por último, a área de serviço. Que também é uma coisa que mudou bastante a área de serviço. O gás, antigamente, era dentro do banheiro. Perigo, gente. É um perigo. É uma coisa que mudou bastante a área de serviço. O gás, antigamente, era dentro do banheiro. Perigo, gente. É um perigo. Pode dar uma merda, dois pulos. É o dor palito. Aí, a bancada, a geladeira tá ali do lado, tá vendo? Caralho. Também é uma coisa que mudou bastante a área de serviço. O gás, antigamente, era dentro do banheiro. Perigo, gente. É um perigo. Pode dar uma merda, dois pulos. É o dor palito. Então, a gente tirou esse gás dentro do banheiro e botou aqui na área de serviço. E aí, esse gás, ele fornece pra casa inteira. Ó, como vocês estão vendo, é um serviço bem compactazinha, né? Tem tudo, tem o gás. Tem a marca de lavar. Tem espaço pra você lá. Gostei, hein? Ai, mano, sei lá, o mesmo revestimento. Guardar vassoura, escada aqui, né? Se você abre aqui os armários, fica bem. Você pode guardar o que você quiser. Tem bastante espaço, assim. Então, uma coisa que não falta nessa casa é espaço. Também é elétrica. A gente fez todo o quadro de luz. Olha que coisa incrível, gente. O quadro de luz aqui no prédio, esse é um dos primeiros prédios de Copacabana. Então, você imagina como é que era o quadro de luz aqui. Não tinha nem, tipo, 220 volts. Tinha que... Teve que modernizar tudo pra eu poder ter uns eletrodomésticos mais pesados, né? Que puxam mais. Porque senão fica até perigoso a sua casa. Então, assim, eu falei pra ele, cara, vamos trocar toda a elétrica e fazer uma coisa segura. Porque isso aqui, né? Que é DR, é muito bom pra segurança. Você não toma choque quando bota ele na tomada. Enfim. Mas, sério, ainda mais pra quem tem criança em casa, é muito importante ter um sistema de luz. Bom, tá tudo etiquetadinho aqui, ó. O que que faz o quê? Quando é que derriga o quê? Bom, isso já está etiquetado é legal, hein? Que tu vai na sorte, né? E aqui fica roteador de internet. Pô, sim. É, Gua. É a casa que atende tudo, né, gente? Ficou aí... O roteador de internet fica no cu da lavanderia. Como que ele tem sinal bom lá na sala? É, não sei também. E no quarto? E no quarto? É. Não faz sentido. Mano, deve demorar 100 anos pra carregar na Netflix. Não é possível, não. Tem que ter algum esquema. Nossa, e particularmente, vocês no Twitter criticaram muito o gosto. Mas eu achei de muito bom gosto. Achei, assim, que eu não trocaria nada. Minha casa é tua, né? É, mano. Geladeira que faz gelo aí, maravilha. Pra tomar uma água, tomar um suco de... Caralho, ela fica só... Eu tô com dó da geladeira agora. Ah, lá vai. Não, eu tô com dó dessa geladeira. Ela ficou sozinha ao relento, fora da cozinha, fora da área de serviço, fora da sala. Ela não tá em lugar nenhum. Ela tem um cômodo próprio, que pode parecer luxuoso, mas na verdade é solitário. É verdade? A geladeira tá sozinha, no canto excluída. Não, eu tô com dó, porra. A geladeira... Gente, a geladeira fica onde? Ele não tem como responder. Porque ela não tá. Na cozinha. Que cozinha tá isso? Tá sim, porque essa seria a porta da cozinha. Só que ele abriu. É, do lado da bancada da cozinha. Não gostei. Um suco de caju. Melhor coisa também, o melhor investimento que eu fiz foi essa geladeira que faz o gelo sozinho. Porque eu nunca lembrava pra fazer gelo. Não, ela tá longe. Ó. Aqui. É a vista da casa que, assim, o que mais me chamou a atenção foi a vista, né, eu de morar, assim, de ver o mar. Então, assim, poder ver o mar é uma coisa que eu sempre pensei... Quanto? Ele pagou. Não faça a menor ideia. Porque o apartamento era muito... O prédio é velho, o apartamento é muito velho. Cara, mas... E tudo bem, com a Pacaabana tudo é caro, mas isso desvaloriza também. Mas na beira-mar. Sem muito nisso, cara, imagina eu morar de frente pra praia. Então, além de ter esse apartamento moderno, a minha satisfação também é poder olhar pra ele quando eu acordo e tudo mais. O sol nasce ali atrás da... Olha a vista dele, porra. Foda. Muito foda. Muito foda. Foda-se com o quarto dele, né, suíte. Pera, fica a coisa mais linda do mundo. E eu sou apaixonado aqui pelo bairro também, né? Então, muito feliz de poder ter essa vista quando eu acordo. E eu acho que eu nasci com a Pacaabana, vou morrer aqui mesmo, porque, pô, gosto demais daqui. E aqui é o hall de entrada, né? Vou ter... Vou botar dois pau d'água ali, sabe? Planta. Planta de verdade mesmo. Não tem nenhuma planta de verdade aqui em casa ainda. Só vai ter agora pau d'água aqui nesses vasos. Vai ficar bem bonito. Depois vocês vão ver lá no Instagram quando eu postar. Tem a cristalheira, né? Com meus... Minhas decorações. Aqui tem os lugares que eu já fui. Aqui tem os prêmios que eu ganhei, né? O prêmio Paulo Gustavo. 2023, foi recente, foi agora. Aí tem homenagem a alguns vídeos que eu já fiz, né? Zé Brejinha, Zé Paiol tá ali também. Tem o bonequinho do meu pai, olha que coisa linda, gente. O bonequinho do seu Zé. Tem o meu bonequinho, tem o prêmio da ponte que eu ganhei. Então, assim, essa é a área de prêmios. Eu espero num dia ter mais prêmios pra encher essa prateleira toda aqui e ficar maneiro. Agora eu vou chamar duas pessoas que muito importante a gente ter pra falar sobre o Apatamento. Já acabou, já acabou o Arthur. Acabou. Ele vai chamar a família dele aí, acho que os pais dele e tal. Legal. Cara, eu achei o apartamento dele muito bonito. Achei com visual bem clean. Só que, é tipo assim, eu não gostei do corredor. Achei meio marmota. É meio marmota, né? E eu acho que ele poderia... É que daí também tem questão de tamanho, né? É, se o apartamento, se é um banheiro só pra servir os dois quartos, não ia ter o que fazer. Porque se ele pega o outro quarto pra transformar em suíte junto com o banheiro, o quarto que fica grudado, não o dele, o de hóspede. É, o quarto de hóspede não ia ter um banheiro pra tomar banho. Tem que ficar entrando no quarto dele pra ir tomar banho. Tem esse outro banheiro, mana. Mas esse banheiro tem chuveiro? Tem. Ah, então foda-se o hóspede. É, poderia sim ter feito a suíte. Não, eu acho que ele não poderia ter feito a suíte, porque eu acho que não dá pra abrir a porta pro banheiro. Tipo, acho que a porta só dá pra ser ali. Entendi. Por causa de encanamento. Porque pelo que eu vi, a pia é de um lado e a privada é do outro. Então é difícil abrir uma porta ali. Por quê? Então eu acho que já não daria pra ser mesmo por causa disso. Cara, mas, pô, primeiro apartamento dele... Pô, tá maluco, é? Muito foda. Queria eu ter um apartamento desse ali pra mim. Oxe! Realmente, eu acho que eu só não gostei da cor do corredor e do sofá. Acho que foram as duas coisas. E a geladeira solitária. Não gostei da geladeira solitária. Talvez seja aquela coisa, tipo, tá, mas eu ia botar ela hoje. Não tinha outro lugar, Jasby. É. Ok. Mas achei a geladeira solitária.